Tá bom, tava eu e o Sócrates, né, mano? Eu cheguei nele e falei, Sócrates, ele falou, Aristóteles, a minha cabeça está em guerra, não consigo ter pensamentos, eu falei, Sócrates. O objetivo da guerra é paz. Ele falou, meu Deus, Aristóteles, eu tive organizações mentais, eu falei, meu Deus, eu sou o psicólogo do Sócrates. Tá bom, tava eu e o Sócrates, né? E a gente estava lá na pracinha da Jônia, pensando bastante, filosofando, e bateu uma fome em mim. E eu não podia parar, porque senão eu ia desorganizar os meus pensamentos, e Sócrates rapidamente percebeu e disse, Aristóteles, toma clube social pra você continuar seus pensamentos. Eu falei, meu Deus, Sócrates, o sábio nunca diz tudo o que pensa, mas sempre pensa em tudo o que diz. Você me fez ter uma filosofia, continuar meus pensamentos, e ó, mata a minha fome, Sócrates partiu pra não parar.